Olá, pessoal! Meu nome é Flávia Nunes, sou professora de matemática e hoje nós vamos continuar a estudar os números inteiros, mas nós vamos praticar dentro de educação financeira. Vamos começar? Então, nós temos aqui o primeiro exercício, é o seguinte, na reunião de condomínio de um edifício, o síndico apresentou o saldo das contas do prédio dos primeiros seis meses, primeiros seis meses do ano, conforme o quadro abaixo. Então, aqui nós temos a planilha, que ele relacionou aqui, então, o saldo das contas do edifício e foi colocando aqui os seis primeiros meses. Então, colocou janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. E no mês de janeiro, olha, teve um crédito de 2.400, então 2.400, olha, positivo, um crédito. Em fevereiro, crédito de 850, também positivo, 850. Em março, um débito de 680, então negativo, 680. Em abril, um crédito de 450, mais 450. Em maio, um débito de 1.720, então negativo, 1.720. E em junho, um débito também de 750, então negativo também. A gente tem que saber interpretar, né? O crédito é o que tem lá, né, de positivo e o débito são as retiradas, então, por isso fica negativo, tá? Então, a gente tem que interpretar isso aqui. Então, vamos continuar. Resolva e marque com um X a resposta correta. Após esses seis primeiros meses, o condomínio ficou com... Então, olha, quer saber, na letra A, se ele ficou com um débito de 550. O que é isso que representa aqui? Quer saber se ficou com saldo negativo. Um débito de 530, também um saldo negativo. A letra C, um crédito de 550. E na letra D, um crédito de 530. Então, quer saber se no final, esse edifício, né, os condomínios, nos seis primeiros meses, se ficou com saldo positivo ou negativo. Então, o primeiro momento é interpretar essa aqui, débito e crédito, tá? Então, agora nós vamos resolver. Vamos voltar na planilha. Então, pra eu resolver, eu vou ter que pegar esses valores. Mais 2.400, eu vou colocando aqui, ó. Mais 2.400. Mais 850. Vou pegar todos os positivos primeiro, hein? Mais 450. Tô juntando os positivos, tá? Agora, eu vou pegar o próximo aqui, ele é negativo. Então, olha, agora menos 680. menos, vou colocar aqui pra não... Aqui, menos 1720, que eu já sei que tá lá. E menos 750. Então, nós vamos resolver. Como que eu resolvo isso? Olha, eu vou juntar os positivos, vou somar, né? 2.400 mais 850 mais 450. Então, somando esses números, vamos ver quanto que eu vou obter? Olha, 2.400 mais 850 mais 450. Nós vamos somar aqui. Então, 0. 5 mais 5, 10, vai 1. 4 mais 1, 5. Mais 8, 13. Mais 4, 17. E 2 mais 1, 3. Então, no positivo aqui, pegando esses números positivos, eu obtive 3.700. Positivo. Agora, eu tenho negativo 680, 1720, 750. Sinais iguais. Nós vamos somar esses valores e permanecer o sinal o quê? Sinal negativo. Então, eu vou usar o espaço aqui novamente. Vou apagar aqui. E vou resolver aqui pra vocês qual foi o resultado total de débito, né? Então, eu vou pegar aqui pelo maior. 1.720 mais 680 mais 750. Peguei todos os negativos. Deixa eu ver se ficou faltando algum. Ficou faltando, não. Então, vamos ver aqui. 0, 10, 15, vai 1. 7 mais 1, 8, 14. 14 mais 7, 21, vão 2. E 2 mais 1, 3. 3.150. Agora, é só subtrair. Quanto que é 3.700 menos 3.150? Vou apagar aqui. Por que que agora eu vou subtrair, gente? Porque eu tenho sinais contrários, né? Então, eu vou subtrair 3.700 menos 3.150. Vamos resolver? Vamos resolver? Zero. Aqui não posso tirar 5. Vou pegar emprestado, né? Então, vai ficar 10 menos 5. 5. 6 menos 1. 5. E 3 menos 3. Zero. Olha pra você ver. Eu encontrei o resultado. 550. Quem tem o maior valor absoluto? Qual dos dois? O número maior aqui é 3.700. E o sinal dele é o quê? Positivo ou negativo? É positivo. Então, a minha resposta vai ser positiva. Olha bem. Minha resposta é positiva. Então, eu tive o condomínio ficou com débito de 550 ou com crédito de 550? Com certeza, com crédito de 550, porque o saldo foi positivo. Então, o segredinho aqui é você juntar todos os sinais positivos e depois juntar todos os sinais negativos. Lembrando que, nos sinais negativos, você vai somar e permanecer o sinal. Vamos pra frente aqui no próximo exemplo. Um casal guardou dinheiro para uma viagem de férias. Veja a quantia que cada um conseguiu guardar. Carla, o valor que Carla juntou. Olha, vamos ver quanto que Carla juntou? 200, mais 200, mais 200. Então, 200, 400, 600, 700 e 70. Aqui, vou aproveitar para mostrar para vocês a cédula nova, olha, de 200 reais. Olha, aqui, mostrando o dinheiro que Carla juntou. Então, a gente está aproveitando aqui para vocês estarem conhecendo a cédula nova de 200 reais, tá? Então, ela juntou aqui no total, 400, 6, 770 reais. Vamos pra frente. Vamos ver o valor que Antônio juntou. Antônio juntou, olha, 200, 400, 600, 800, 900 e 50, 70, 90. Então, 990. Então, Carla juntou. Vou colocar aqui qual foi o valor que Antônio juntou, que foi 990 reais. E Carla juntou, né? E Carla juntou, 770. Vou colocar só aqui, assim, só para mostrar, para ficar mais fácil. Agora, nós vamos resolver. Quanto eles guardaram juntos para a viagem? Nós vimos que Carla juntou quanto? 770. Antônio juntou quanto? 990. Então, nós podemos somar aqui, olha. Vamos ver o total que eles juntaram? 0, 7 mais 9, 16, vai 1. 7 mais 9, 16, mais 1, 17. Então, eles juntaram, né? Somando o valor de Carla e o valor de Antônio, 1.760 reais. Agora, na letra B, está perguntando, olha. Eles tinham calculado que precisariam de quanto? De 2.500 reais. Eles conseguiram juntar esse dinheiro? Não, eles não conseguiram. Vamos ver? Olha, eles conseguiram juntar 1.760. Ficou faltando ou sobrando dinheiro? Vamos ver aqui, olha. 2.500 menos 1.760. Então, olha. Vamos subtrair aqui, pegar emprestado, porque 0 eu não posso tirar 6. Então, 10 menos 6, 4. 4 também eu não posso tirar 7. Então, eu vou pegar emprestado aqui. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 14. 14 menos 7, 7. Então, ficou faltando para eles, né? Para o valor que eles pretendiam juntar para a viagem, ficou faltando 740 reais. Aqui, gente, eu tenho esse extrato, que é muito interessante, que é do nosso dia a dia, né? É muito presente. Então, eu tenho um extrato, né? Um exemplo de um extrato bancário de Roberto. Tá? Aqui tá o banco, extrato. Eu tô mostrando que aqui é do mês 8, né? De 2020. Agência, conta, o nome. Aí, aqui tem, tá discriminando a data, né? Que é o histórico do que foi feito. Tem cheque compensado, saque, depósito. E os valores. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu quero mostrar o que entra e o que sai, o que é positivo e o que é negativo. Olha, Roberto tinha um saldo anterior de 236. Então, isso aqui é positivo. Aí, compensou um cheque na conta dele. Então, saiu, compensou um cheque. Então, saiu esse valor aqui, esse dinheiro negativo. Fez um saque de 400 reais. Saiu 400 reais. Depois, ele foi lá e fez um depósito de 1.320. Então, aqui entrou. Então, aqui, positivos. Os positivos, eu vou sublinhar. Então, entrou aqui, 1.320. Compensou um cheque de 92, então, saiu de novo o dinheiro. Compensou um cheque de 813, saiu novamente. E assim por diante, olha. Então, todos os cheques compensados é porque saiu da conta de Roberto. E quando ele fez depósito, entra na conta dele. Então, fica um saldo positivo. Aqui também, ele pagou uma conta de luz. Então, novamente, saiu também o dinheiro da conta dele. Aí, nessa questão aqui, está perguntando. Qual foi o saldo final de Roberto? Se eu resolvi e marque com um X a resposta correta. Olha, se eu somar todos os positivos aqui, do extrato bancário de Roberto, eu vou obter mais 1.908. Eu somando todos os negativos desse extrato, eu vou obter 1.991. Junto todos eles e permaneço o sinal. Mantenho esse sinal. Então, agora, eu vou só subtrair. 1.991. Vou pegar o maior aqui, tá? Menos 1.908. Olha, 11. 1 não posso tirar 8. Então, vai ficar 11. E aqui vai ficar 8. 11 menos 8, 3. 8 menos 0, 8. 9 menos 9, 0. E 1 menos 1, 0. Então, aqui, olha, a resposta aqui é igual a 83. Só que eu vou dar o sinal do número de maior valor absoluto, que é 1.991. Então, o saldo é negativo. Então, qual que é a resposta? Letra A, positivo em 83 reais. Negativo em 83. É essa aqui, né? Letra B. Disso aqui, que eu quero mostrar pra vocês, é que quando chegou aqui no final, aqui, ele, depois que ele efetuou todas essas, né? Que ele compensou cheque, que ele pagou conta, né? Que fez depósito, o saldo dele ficou ainda negativo em 83 reais. Isso aí eu queria mostrar pra vocês, porque é muito comum, né? No nosso dia a dia. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido. Até a próxima aula. E para acessar nossas atividades na plataforma SMEDGV, é só apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no cantinho da tela. Se inscrevam no nosso canal no YouTube. Tchau, pessoal. Beijos!